Salve salve galera, Valles aqui de novo, e hoje trazendo Eigengrau, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente Bom, vocês estão vendo que a tela tá num formato um pouco diferente, alguns jogos usam a tela cheia Esse daqui tá usando esse método um tanto quanto compactado Porque ele é um shut'n'up, baseado nos jogos mais antigos, mas que tenta trazer elementos novos à sua proposta Ou seja, coisas da nova tecnologia Então, apesar de ser um jogo majoritariamente 2D, a ideia é que tenha elementos 3D durante as missões Ao mesmo tempo, ele dá diversas opções de acessibilidade, pra selecionar dificuldade e velocidade do jogo Também ajustes de interface, que ajudam pra algumas pessoas, principalmente quem quer gravar o conteúdo mais bonito Porque já decorou o que tá acontecendo na tela, não precisa de tantas informações E no mais, tem basicamente aquilo que a gente tá esperando desse tipo de jogo Uma ênfase na parte de fazer pontos, manter velocidade, ficar destruindo os inimigos E a velha questão de Bullet Hell Aqui tem a velocidade do jogo Opa! Só tem Easy e Hard, não tem Normal E ainda tem o escudo, peraí Então, deixa eu fazer assim, 75% no Hard, será que vai? Aí é a área Tá, não, ó Ta, boa parte das configurações que eu comentei estão aqui Beleza, Player 1, 30 de escudo, não tem como colocar mais Acho que assim a gente tem uma configuração relativamente normal Então, vamos lá Talvez eu pudesse ter colocado 75% a 50% de velocidade, mas aí eu acho que ia ficar muito lenta Parece que só foi um desenvolvedor? Vamos ver Se foi só um desenvolvedor Não parei pra olhar essa questão Eu vou ficar realmente muito surpreso, porque esse jogo tá... Bonitão Não sei se vocês não estão percebendo, mas basicamente se eu aperto Y eu atiro pra cima, X eu atiro pra esquerda, B eu atiro pra direita e A eu atiro pra baixo Ah, eu tô meio perdido aí nos outros lados, tá Tá Ok Time bônus, que que tá... Ah, pelo tempo Tá, isso daqui é de tutorial, tá Não... Isso daqui é legal, então Dá pra ver Os elementos tridimensionais Os... Os inimigos se deslocando Mas por hora Não tem muita coisa acontecendo Eu não faço a mesma maneira de como é que eu disparo os inimigos dos dois lados Nossa Eu achei que eu não estou controlada na vizinha Mas ainda não vi nada de power-up Eita Como é que eu desfaz o escudo Ah, peraí Gente, eu não preciso ficar apertando Só isso já é interessante Uou Uou Ok Ok Eu não sei se o escudo regenera, tá Tô vendo o dano ali do escudo Uou Ainda deu dano Caraca Olha, em termos de Bullet Hells o jogo tá muito bem feito, tá Olha a quantidade de coisa Eu não... Não tô muito acostumado com esse tipo de jogo A quantidade de elementos na tela tá me impressionando Ok Quando eu tô disparando a navezinha fica um pouco mais lenta Então Pra se deslocar É importante Usar Parar de atirar no caso Tá Um quarto Au O que que eu faço aqui? Então Eu não entendi muito bem o que tem que fazer certas vezes Eu não sei se esse elemento 3D do jogo é só das naves... Girando Ou se tem mais coisa Como... Por exemplo A questão dos inimigos não levarem certos danos em determinadas posições Ok Ok Tá Tá Enquanto tá tranquilo Uou Olha que absurdo isso daqui Ah Tô na dúvida se as vezes meu escudo tá levando o dano ou... Ou se ele tá recuperando HP Eu não tô na dúvida Eu não tô na dúvida disso Então outra coisa que acontece é esquecer que eu tenho os... Os diversos comandos para disparos Então tem que ficar lembrando... Ah Nossa Eu acho que eu tô levando dano na pontuação Gente Que espadinha tensa É... Eu tô levando dano... Algum dano na minha pontuação É... Imagina esse jogo... Na velocidade que ele... Foi feita pra ser jogado Uou Vai aparecer aqui... Tá Eita Hummm Bastante coisa acontecendo na tela, né? Que essa é a graça desse tipo de jogo, inclusive Não sei se só eu percebi, mas... Tem uma certa precisão pros tiros acertarem a navezinha Então ela tem uma certa tolerância Tô achando que tem que ser algo como naquele quadrado E não nas bordas Que é um problema, às vezes, de telegrafar Que os... Jogos não telegrafam muito bem a... Posição... E aí... Atrapalha um pouco a percepção De como se estiva, né? Ó Que isso Eu ainda não sei se me escuto mesmo mesmo Ou não Ainda não vai conseguir prestar atenção nisso Aí por exemplo Eu não sei quanto de dano leva Porque aparece um 3 Mas eu acho que baixa um Ah... Tá quase no fim Ah... Foi... É... Em termos de tempo foi horrível... Ah, tem que dar um tiro ali ou não? Eu não sei... Eu não sei se foi... Simultaneamente ou se realmente Aquele que dá esse tiro ali Não funciona... Mas esse daqui eu não sei como... Resolver... Tem que fazer... Tem que fazer... Não é só atirar ou é só atirar... Ah... Pera aí... Hum... Interessante... Tá... Eu não estou atingido pelos meus tiros refletidos... Ah... Tem que passar por cima... Ah... Ok... Era só passar por cima... Não tinha entendido o que que era pra fazer... Ok... Olha... Gráfico bonitão... Ok... Dá pra perceber que tem... Claros elementos de refletividade... Será que... Como é que é? Será que tem que chegar aqui do lado? Caraca... Então... Como tem coisa acontecendo... Olha... Vocês podem ver que o jogo em si... Até não tem lá tantos elementos... De complexidade... Em termos de cenário e desenvolvimento... Mas... A... A... A forma como esse jogo está sendo executada... Não sei se já vi algum jogo desse tipo... E olha que eu vejo muito jogo... Surpreendente o trabalho que tenho que fazer... Eita... Eita... Espera... Espera... Eita... 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 Como é que eu faço essa formação? Não... Ah... Não sei o que que é aquele... Interessante... Tá... Não sei o que que foi aquele... Um, dois, três... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Ok... Ó... Vocês percebam que o primeiro cenário até foi mais tranquilo no... Quantidade de inimigos e no tipo de inimigos... Foi bem gradativo... Agora estão arregaçando... Eita... Não dá pra passar por essa linha... Ó... E ó... Se essa linha trava a gente... O fato de ser assim faz diferença... E... Vai voltar lá... Uou... Ah... Ok... Tem como passar pela linha... Só que a gente leva a dano no processo... Tô sentindo falta dos powerups... Pra... Dar mais dano... Onde é que estão essas linhas? Tem como os inimigos... Tá... Foi... Caraca... Então... Como os inimigos... Como tem aquela questão de não precisar ser tão preciso... Eu não preciso cuidar tanto... A precisão do acerto... Tô parando de prestar atenção um pouco na esquiva... E vocês estão vendo que não tá dando exatamente muita diferença... Então aqui foi o que eu comentei do 3D... Ó... Os inimigos surgem... De maneira 3D... Se movimentam... E aí... Tem que... Claro... Opa... Tem que antecipar eles basicamente... Aqui já não tá dando tão certo... Se bem que esses disparos estão sendo bem mais... Concentrados... Isso aqui é mais difícil de... Evitar... Ok... Imaginei que isso ia acontecer... Eita... Por que não fica girando o balezinho... E assim... Isso é legal... O elemento 3D... O jogo... Aumentando o número de coisas na tela... É um nível tão provocante... É um nível tão provocante... É um nível tão provocante... Esse aqui não tá com tudo... Isso acabou de me lembrar que ele foi em batalha naval... Não sei quem chegou a ver... Mas esses pulinhos ali... Okay... Ou oh... Bom... Pelo menos uns... Os alvos... Eita! O que aconteceu? Ah! E a... Ah... A nave... E era... Quando essa nave cai... Eu não sei como esquivar a desumir Eu só sei que eu to vascado Tô vascando, o que tem que fazer aqui pra esquivar além de dar muito dano? Ele muda a orientação da minha nave Então, isso é uma coisa que eu to olhando assim, o que eu tenho que fazer? Porque eu to apertando pra baixo, e ai a nave gira Foi! Ah, tá bem linda, mas foi! Uou! Não sei se isso aqui ficou suficiente pra dar a pontuação, ou o que tem que fazer, eu acho que tem isso ali Tá, não foi, não foram todos aí Uou! Caraca! Eita! Tá! Ok! Só mandando os inimigos explodirem lá! Acho que tinha alguma coisa de especial se eu conseguisse... Hum... O que tem que fazer com esse trezamento? Tirar? Passar por cima? Do deus inimigos? Ok! Não sei o que a gente tem que fazer ele não! Vocês viram que eu tentei passar por cima... Tentei disparar, mas não deu muito certo, não sei o que eu fiz... De baixo ou de três para dois... Ok... Vamo lá! E parece que essas naves inimigas se movimentam de maneira mais ou menos espelhada... Pelo menos essas aqui... Porque elas tão se movimentando mais ou menos comigo... Mas acho que tem alguma coisa específica no espelhamento delas... Tanto que elas atiram meio que para onde eu tô atirando... Divertido... Nossa! Dali é... É interessante prestar atenção como os inimigos se movimentam... Ó... Eita! Eita! É... Essas naves elas tão se movimentando de maneira relativamente espelhada... Então... Conforme eu me movimento... É... Se eu atirar para frente, ó... Ela se espelha exatamente para onde eu tô atirando... Então faz aqui... Eita! E foi! Eita! 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 Gosta! Ó... Esses aqui também tão se movimentando de maneira espelhada... Só que eu... Droga... Só que o que acontece? Como eles tão se movimentando de maneira... Maneira espelhada talvez não seja tão correto afirmar... De maneira espelhada... Mas o que que eu quero dizer? Que eles... Têm algum comando de movimentação com base... Nos movimentos que eu tô fazendo... Ah... Ali eu já tô perdendo a... Os núcleozinhos... O que que eu... É... É... Ainda bem que eu peguei o escudo... Por que sem o Sputus vocês viram como eu errei rápido? Se bem que pode ser porque eu tô no Hard, mas não Chefão. Caraca. Que lindo essa introdução. Vou botar aqui assim, beleza. Tô praticamente lascado nesse chefe né, se o outro já apanhei tanto. Uou! Opa! Tô com alguma dificuldade de movimentação na nave, ela não tá. Parece que tá pesada pra se mover pra certos lados. Ok, tá. Ela sempre foi pesada, eu só percebi isso agora. Então provavelmente eu vou morrer nesse chefão. Mas é um joguinho divertido. E essa tela... Então, esse é o ponto que o jogador colocou o elemento, os desenvolvedores, o desenvolvedor colocou o elemento tridimensional. E... E... Isso... Era uma dificuldade tão absurda... Pra... 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 Então... Eu não digo não. Esse elemento tridimensional gera um efeito gráfico tão bonito. Não dá pra continuar. Vamos ver se... O que que é se continue aqui? Então... É... Ah, volta no começo. Então... Depois... Ah não. Vai que no começo, só que com o escudo. Tá. Eu tenho três continuações. Então ainda dá pra... Dá pra tentar. Mas enfim. O que eu tava dizendo. Os desenvolvedores... O desenvolvedor colocou esse elemento tridimensional. E outras coisas. Esse... Esse efeito, por exemplo, que deixa tão desnorteado. Ahhh! Chove isso! Não sei o que chove. Ah... Então assim... Por exemplo, eu não sei o que que ativa. Deixa eu ver se eu tenho consigo aqui. Ó, eu não sei o que que eu peguei ali. Esses powerups eu ainda não aprendi a usar. Não sei se... Mas esses efeitos da tela deixam que desnorteiam e o fato de o inimigo aparecer na tela, mas ter o elemento 3V, ao menos visualmente, para que não fique óbvio, que sim, ele não fique vulnerável. O inimigo está ali, mas eu não posso acertar ele. Porque ele não está no mesmo plano que eu. Eu tenho que destruir esse negocinho. O fato deixa a vida lá. Só que o Prad eu sei que tem que fazer isso aqui. Eita! Eita! Wow! Tem alguma coisa enchendo ali na minha barra da direita que eu não estou vendo exatamente o que é, mas tem as cores lá. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Tem muita coisa na tela. Até que agora está tranquilo, mas não faz muito tempo. A quantidade de coisa na tela era bem maior do que eu. Estou acostumado com jogos mais tranquilinhos, que até tem mais informação na tela, mas não ao mesmo tempo. Não são tão rápidos. Esse é outro detalhe. Não se trata só de ter muitos elementos na tela, mas da velocidade que eles são apresentados ao jogador. A proposta desse jogo é que haja uma certa velocidade. E não que se fique lenteando. Mesmo com a redução de velocidade, esse jogo ainda é rápido porque eu estou acostumado. Sim, eu estou acostumado com jogos bem, muito lentinhos. Ou assim, jogos nessa velocidade, eu já estou acostumado com coisas com menos elementos no cenário, pelo menos. Tinha algum que eu perdi? Ali. Eu acho que o claro não tem quem não. Então, gente. Difícil que eu vença. Agora que eu vi que tem as torres ali disparando mais coisas. Para vocês terem uma ideia. Demorei para ver essas torres disparando. Mas, não mais, a movimentação do inimigo, do chefe, pelo menos, está relativamente previsível. O problema é que a movimentação previsível não adianta muito se eu não tenho espaço ou velocidade para me deslocar. Então, eu queria saber o que acontece depois de terminar esse chefe. Eu acho que não vou conseguir não. Vocês percebem como o cenário me deixa limitado. Eu tenho que começar esse chefe. Caraca. O que eu tenho que fazer aqui? Só falta aquele joguinho lá. Ele vai mudando as formações. Estou tentando mais focar em ficar vivo do que em causar dano. Mas, não deu certo. Então, esse é o jogo. Quem tiver mais habilidade e paciência provavelmente vai se divertir bem mais do que eu. Recomendo. Até porque esses gráficos, mesmo que a nave seja simples, os gráficos estão muito bonitos. Eu vou ficando por aqui. Falou. Até mais, galera.